E não é que a gente achou uma sociedade aqui de carnívoros e herbívoros? Ih, rapá! O cara pegou outro e entrou dentro do portal aqui! Eu vi isso, hein! O maluco raptou o coitado pequeno! E aqui tem um monte de carcaça que a gente pode se alimentar aqui facilmente, mas eu não tô com muita fome. Na verdade, eu tô com... Não, eu tô com fome sim. Tá na metade aqui. Vamos descer, então, cautelosamente. Estamos aqui de pinte... Me quebrei todo, véi! Me quebrei todo! Olha o tamanho dessa carcaça! Na moral, olha o tamanho disso aqui! Colossal! Ah, tem outro pinteiro aqui, ó! Acho que é pinteiro! É, pinteiro! E aí, pinteiro, beleza? Dá um pedacinho aí pra mim, por favor! Com licença aí, rapidão! Só uma mordida! Só uma mordidinha aí, ó! Isso! Isso! Caraca, galera! Tô todo machucado aqui, véi! Todo estripufado! Aí, já tá enchendo, ó! Perfeito! Vou até pegar aqui a comida do cara e vamos levar embora! Valeu! Falou! Roubei mesmo! Eu sou ladrão, rapaz! É, mas pelo que eu tô vendo, eles têm até um filhote, ó! O que será que acontece se eu ir ali e dar uma bicuda no filhote? Não faça isso! Opa! Chegou aqui a família! Acho que não vai rolar mais! Não vai rolar mais! Eu tenho que ver aqui como é que eu tô! Eu tô intimidado por causa da presença das criaturas! E você se alimentou bem e está com a barriga cheia! Tô saciado! Tá, deixa eu me afastar um pouco porque, galera, tá dando ruim aqui eu ficar perto deles! Tá dando ruim! Vamos sair pra cá, ó! Ficar aqui em cima, na verdade! Aí, pronto! Eu tô vendo um laguinho daqui que, de repente, a gente pode ir pra lá! Até porque, daqui a pouco, eu vou ficar com sede! Eu ainda não tô totalmente com sede, então tá tranquilo! Eu vou dar uma deitadinha aqui! Aí, ó! Dá uma dormidinha! Só pra ficar recuperando e ficar 100%! Ou pelo menos próximo disso! Olha só! Os irmãozinhos ali estão brincando, se divertindo! Um tentando caçar o outro! Ó, que bonito! Eles são bem coloridos, agora que eu prestei atenção! E o cara pegou ali o filhote na boca de novo, ó! Tá levando ali ele! Não sei pra onde! Será que ele vai querer entrar no portal? Deve ser! Vamos chegar perto aqui, ó! Vamos levantar já! Ó, vou dar só uma mordida ali, ó! Só pra faz perto! Ó! Toma! Ha, ha, ha! Tentei pegar o filhotinho ali, ó! Ó, 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 ó! Ó o filhotinho! É só brincadeira, tá? É só brincadeira! Fica tranquilo aí! Não quero mandar amizade aqui! Não quero desavenças! É tudo brincadeirinha! Ó! Foi! Teleportou! Deixou o filhotinho ali, ó! Opa! Entramos aqui no portal também! Ih, peraí! Deixa eu voltar! Aí, pronto! Passei! Ha, ha! Complicado, galera! Complicado! Tá, vamos sair daqui, então! Vamos deixar estes megalossauros aí se divertirem um pouco, né? Ficarem... É que, tipo assim, ó! Eu sou meio perigoso, então não é seguro eu ficar ali, sabe? Eu posso querer, de repente, atacar o filhote e tal! Você não é tão bom assim! E olha o que eu encontrei! Uma família gigante! Novamente uma família aqui de dinossauros, tudo reunida! Tem muito herbívoro aqui, pelo que eu tô enxergando! Alguns carnívoros também! Pelo que eu tô enxergando aqui, tem alguns apatossauros! Também tem um projeto de anquilossauro ali deitado! Tá todo mundo dormindo! Eu acho que tá todo mundo cesteando! Não é possível, velho! Chegar aqui, ó! Ó! Cheguei! Cheguei! Chegamos! Deixa eu chegar mais perto, porque eu pousei muito longe! Caraca, tiranossauros rex! Tem alguns tiranossauros rex de lava aqui, pelo que eu tô vendo! Tem também alguns outros coloridos, nenhum da Razer! Caraca, olha a quantidade de dinossauros tudo juntinho aqui! Tudo amigão! Tudo brother! Que lindo, cara! E tem um mosasauro aqui, ô! Ó o mosasauro aqui, ó! Deu uma mordida nele! Vou dar uma bicudinha nele aqui, ó! Êêêêêê! Ai, ai! Só pra zoar! Tá, tá, vamos sair, porque aqui tá meio perigoso também! E o problema é que eu vou ter que procurar água, velho! Não sei se é uma boa ideia eu sair sem tomar água! Até vou olhar aqui! A gente tá na metade! Tá, eu vou voltar! Eu vou voltar aqui só pra tomar água! Êêêê! Nossa, velho! Nossa, tô meio descontrolado aqui! Êêêê! Tô muito rápido! Tô muito rápido! Tô muito rápido! Que me quebrei tudo! Não consigo pousar direito! Caraca, eu tô com muita pouca vida! Olha isso! Eu tô intimidado! Tamo... Tamo na derrota aqui, galera! Tamo na derrota! Tá, pronto! Beleza! Já tomei água! Não consigo nem voar mais direito, ó! Que derrota, velho! Que derrota! Olha isso, velho! Olha isso! Não consigo nem voar! Aí, eu tô conseguindo voar agora! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Caraca, tô muito rápido! Eu tô muito rápido! Alguém me pare, por favor! Aqui, ó! Ó, 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 ó! Nossa! Agora eu não sei como é que eu não faleci! Eu tô com 6,5 de vida! Vamos deitar aqui no meio do mato! Aí, pronto! Ficar por aqui, ó! Aí, vamos deitar! E pronto! Beleza! Descansando agora! Vai recuperar? Eu espero que sim! Estamos com 21 de lesão! O conforto aqui tá subindo! Ok! A vida ali subiu pra 6,4! Tá bom, galera! Tá bom! Tá de boa! Como é que eu tô aqui com os pontos? Ó, já posso distribuir! Eu vou adicionar esse impulso aqui porque ele vai ser importante pra gente! Eu vou colocar em dano também! Deixa eu ver agora! Ó, já estamos com 10 de saúde! Ok! Tá subindo ali? Tá subindo! Tranquilo! Eu ainda estou recuperando, mas pelo menos em relação à lesão aqui ela já passou! Tá suave! Ali na frente tem algumas carcaças! Infelizmente eu acho que elas já estão em completa decomposição! Assim a gente não pode se alimentar! Eu vou tentar dar uma mordidinha pelo menos! Vamos chegar aqui! Será que vai rolar? Ó! É, dá pra comer um pouco! Vamos se alimentar aqui! Eu espero que ela não esteja muito estragada, né? Eu tô escutando... Ó o Tyrannosaurus Rex vindo lá, ó! Eu tô escutando moscas! Então talvez ela esteja estragada! Vamos sair aqui! Ó o Rexzinho ali, colorido! Ô, ô, ô! Ô, ô! Calma aí, Rex! Vou ameaçar ele! Ai, mandou amizade! Já ia ameaçar ele! Ai, ai! Eu tô intimidado ainda! Tá louco, galera! Eu tô intimidadaço! Vamos sair! Vambora pegar aqui velocidade e vazar! Vambora! O Tyrannosaurus Rex provavelmente veio de lá do laguinho, que não tá tão longe assim! Tá bem ali, ó! Então o que ele veio fazer aqui? Ele tá explorando? Pode ser que ele esteja só explorando também! O que eu acho que é, na verdade! Beleza! Vamos deixar ele explorando e vamos explorar também! Vambora aqui! Saí voando! Deixa eu olhar mais em volta aqui pra ver se eu encontro alguma coisa pra gente pegar! Ali, ó! Tem, pelo que eu tô vendo, uma carcaça! E ela tá no estado quase total decompositativo! Nem sei se existe essa palavra! Ai, sério, galera! Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não tô vendo, cara! De novo, galera! De novo! Não é possível! Não é possível! A gente não consegue voar! A gente não consegue voar! Na moral! Ó, ó! De... Nossa! 18! Tá, esse foi mais de boa! Aqui, podemos chegar nessa aqui e comer! Aí, vamos se alimentar! Agora encher a barriga completamente! Ficar totalmente estufado mesmo! Aí, caraca! Eu vou vomitar, velho! Peraí, vamos sair! Vou vomitar aqui! Aí, pronto! Vou ficar bem aqui do canto! Aqui, ó! Tá perfeito! Maravilha! E agora vamos dormir! Pronto! Dormindo aqui, escondidão! E pelo menos a gente tem uma carcaça agora que a gente pode ir ali e se alimentar! E vamos recuperar mais ainda! Olha aqui, eu tô com intoxicação alimentar! Aí, ela tava estragada! Nem posso comer mais ela, então! É, também, ó! A coloração da comida! Acho que tá estragada mesmo! Não! Agora sim, galera! Em relação ao pouso agora, a gente tem pernas fortes! Podemos pousar agressivamente sem nos machucar muito também! Eu adicionei ali em ossos fortes também! Tá tudo agora forte! Podemos voar tranquilamente! Já estamos aqui com bastante vida! 92! Não é muita, muita vida! Mas, pelo menos... Olha aqui, ó! Já estamos de boa, galera! Estamos de boa! E agora vamos voar tranquilamente! Opa! Que aquilo é um Kraken! Eita, nossa! Parecia... Ah, tá! É sombra! Parecia um Kraken, velho! Tá louco! Veio alguns tentáculos ali e já me desesperei! Enfim! Vamos voar aqui mais pra cima! Vamos ver se a gente localiza os peixitos! Não! Não tem peixito aqui, mas eu vou descer rapidão! Vamos dar uma olhada! Vamos ver, vamos ver! Ali o peixito ali, ó! Ó, 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 ó! Ó, vem! Peguei! Vamos voar, vamos voar pra cima! Ah, socorro! Nossa, consegui sair! Ok, beleza! Saímos aqui! Vamos lá agora de novo! Pegar aqui uma altura! Aqui já tá bom! Só tem que cuidar dos Mosasauros! A gente viu que tem Mosasauro lá no meio da ilha! Vai estar lá no meio da ilha! Aqui de novo! Aqui, 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 aqui! Ó! Ó! Ah! Peguei! Vamos voltar! Pronto! Tá aí! Conseguimos comer um pouquinho, pelo menos! Tá de boa! Vamos sair agora e procurar um laguinho pra gente! Acho que nessa ilha deve ter! Vamos ver! Vamos seguir reto pra cá, ó! Vamos utilizar o faro! Opa! Tem uma carne suculenta aqui! Mas carne a gente não precisa! Já estamos aqui 100%, basicamente! Cadê o laguinho? Vamos! Vamos! Essa água que não cheira! Eu sei que não faz muito sentido, mas aqui a água tem um fedorzinho! E aí a gente consegue localizá-la! Acredito que aqui no meio da ilha deve ter! Vamos lá! Acceleration! Tô escutando alguns pássaros aqui! Ó! Ó! Tô escutando! Opa! É pra cá, velho! Tô escutando! É por aqui! Tão ouvindo também? É aqui, ó! É uma cachoeira, velho! Eita! 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 Nossa, bem bati tudo! Ah, consegui sair! Beleza! Consegui aqui, ó! Tranquilo! Vamos tomar água agora! Achamos essa caverna sinistra! Olha que loucura! Uma caverna gigante aqui no meio do nada! Imagina se algum dinossauro caia aqui! Não sei se tem retorno! Tá! E peraí! Tá de noite lá em cima? Caraca, já tá de noite! Beleza! Deixa eu sair aqui! Ah! Essa caverna aqui me lembra da caverna que a gente entra no portal! Parece bastante, pelo menos! Tá! Vamos subir aqui! Mais direito! Mais direito! E saímos! Aí! Conseguimos sair! Ah! Não! Tô caindo! Tô caindo! Deu! Tô bem! Tô bem! Vambora! Vamos vazar! Aê! Agora estamos 100%! Respeita a gente, bro! E é bom, pessoal! A gente vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido! A gente deu uma incomodadinha ali em alguns carnívoros no começo! Encontramos aquele super grupo de dinossauros ali perto do lago! Também o Tiranossauro Rex Nômade que deserdou daquele grupo, acredito eu! E agora estamos aqui, agora 100% de fome e sede, tá tudo tranquilo! E valeu a todos! Espero que vocês tenham gostado realmente! Não esqueça aí de deixar o seu likezão e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos! Até mais! E tchau! Fui! 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 E tchau! E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri